A chuva deve continuar aí nos próximos dias. A chuva de ontem à tarde alagou várias ruas, como você viu na reportagem da Patrícia Piaça. Veja o que diz o André Amorim, gerente do CIMEGO. Acompanhe aí. Para os próximos dias, peço a todos que fiquem em alerta, porque ainda assim teremos essa combinação calor-umidade que vai favorecer chuvas. Então nós temos aquela formação daquelas famosas cumulonimbos, são nuvens que ficam mais localizadas e que propiciam chuvas mais volumosas em formato de tempestade. E áreas onde já são tradicionais para alagamentos e também alguns mananciais que podem sim sofrer transbordamentos, é importante que a população fique atenta. Então nós temos aí chuvas de verão acontecendo nos próximos dias. É, e o tempo já está começando a virar um pouquinho. Olha essas imagens ao vivo agora lá do Y da T7, as nuvens estão escurecendo. Isso significa que agora a parte da tarde deve ter mais chuva ainda. Tem uma outra imagem aí, Elias, para a gente ver como é que está em outra região de Goiânia. Olha aí, essa câmera do Morro do Mendanha mostra que parece que já tem alguns chuviscos em algumas regiões também, a parte que está mais esfumaçada aí. Ou seja, isso mostra o que a gente viu ontem em Goiânia, reafirma aquilo que a gente já veio falando há um bom tempo. É preciso criar um mecanismo, uma política para tentar trabalhar com emergências aqui em Goiânia. São mais de 100 pontos de alagamentos só aqui na capital. É preciso ampliar as galerias pluviais, é preciso ampliar as bocas de lobo. Isso requer investimento, requer um planejamento muito forte. Aquilo que a gente vê na Feira Ripe, toda vez que chove, é o resultado o quê? De muita água que desce para aquela região da Praça do Trabalhador. Então é preciso aumentar a dimensão, a largura ali das bocas de lobo e galerias pluviais, porque o que tem aí já não suporta mais e não comporta mais o volume de água quando está chovendo.